Olá, estamos com você. Mais um dia, mais um momento que nós temos o privilégio de estarmos diante da Palavra de Deus, a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra, onde o Espírito Santo vai falar ao teu coração, porque Ele é autor dessas palavras e vai lhe desafiar, desafiar de uma maneira muito tremenda, porque Deus, Ele é poderoso e a Sua Palavra é viva e eficaz e ela faz, ela produz quando você deixa ela entrar no teu coração. Deus te abençoe hoje, querido, de estar conosco. Nós estamos felizes que você está ligado aqui no Ministério, Abrindo a Bíblia, e hoje tem uma palavra muito tremenda para o teu coração. Vamos falar sobre família, a nossa primeira missão. Família é a minha primeira missão. O meu primeiro campo missionário não é lá fora, não é as nações, não são aqueles que estão talvez na minha cidade, até em volta de mim. São primeiramente os meus, aqueles que Deus me confiou, parentes, familiares, a nossa família. Ela é o nosso primeiro campo missionário. Hoje, essa palavra é tremenda, ela está baseada, ela tem respaldo na Bíblia, onde nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 8, muito tremendo, que fala Jesus dando uma comissão, falando, vão, mas primeiro Jerusalém. Então, nossa família é a nossa Jerusalém. E hoje o Espírito Santo, com certeza, vai falar ao teu coração. Este programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, cujo visão alcança não somente essa cidade, Estado, Brasil, mas nações também. E em todos os endereços, o site, está aí na tua tela, para você poder, então, se informar melhor. Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência que prima em bons cursos, em bons professores, uma boa educação. E eu convido você também a dar uma olhadinha aí no site da Faculdade Boas Novas e o número de telefone para contato também, para você ficar sabendo um pouco mais sobre a FBN. Este programa também é um oferecimento da IEBN, Instituto de Educação Boas Novas, que está aqui em Manaus, abençoando vidas dos nossos filhos. E nós vamos deixar por último, mas não porque é menor, eu diria que o mais importante de todos esses que eu falei, de todos esses oferecimentos, é você que é semeador. Este programa está no ar porque você semeia, porque você abençoa, porque você é um visionário na obra de Deus. Parabéns! Então, hoje, tudo aqui é um oferecimento porque você tem visto aquilo que Deus pode fazer através de um canal de televisão, onde Ele pode ir, que você e eu não podemos chegar. Mas a palavra dEle chega quando homens e mulheres como você semeiam, nossos semeadores. Então, parabéns! Deus os abençoe, aqueles que semeiam na Boas Novas, especificamente neste Ministério. O Senhor vai lhe recompensar e te abençoar também. Nós agradecemos de coração essa parceria que você tem com o Ministério, abrindo a Bíblia, sendo um semeador. Amém? Nós vamos agora para o intervalo, mas não saia daí, porque hoje Deus tem uma palavra para você que é mãe, pai, para você que está em família. Você tem uma missão, e a tua primeira missão é esta família que Deus colocou nas tuas mãos. Você está aí como líder, e você tem que entender isso. Amém? Nós vamos agora rapidinho, não saia daí, que Deus tem uma palavra muito tremenda hoje para o teu coração e para o meu também. Tá certo? Nós vamos rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Eu quero mais, mais, paz de Deus para mim.